Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu faço para criar um artigo para esse site meu aqui. Eu utilizo isso para outros nichos também, que é um site onde eu faço review de vários produtos, está vendo? Melhores garrafas de água, está vendo? Tudo melhores relógios. Aqui são todos produtos que eu divulgo como afiliado da Amazon, né? Eu tenho tido bom resultado, né? Então, esses artigos aqui às vezes demoram um pouco até para poder rankear. Não são todos que rankeiam, então eu preciso trazer tráfego aqui para dentro desse blog e eu posso utilizar notícias do momento, assim, notícias que estão bombando aí na mídia para trazer um tráfego mais instantâneo, mais rápido, tá? E eu vou te mostrar. Por que a pessoa chegou aqui, por exemplo, essa aqui é uma notícia que estava bombando na semana, né? Então, as pessoas chegam nesse artigo até por causa desse assunto e às vezes vem aqui, olha, não, melhores produtos para atletas. Então, quando a pessoa clica aqui, só vai ter review de produtos aqui, tá? E também que esse site aqui, ele ainda está monetizado com o AdSense, né? Não sei nem se eu tirei, acho que eu até já tirei o AdSense, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu já tirei de alguns sites meus que eu estou colocando só review. Olha, já tirei o AdSense, inclusive, né? Já tirei o AdSense desse aqui também. Não lembrava se tinha tirado, mas está vendo? Então, eu vou trazer tráfego para cá, mas é a minha intenção que as pessoas cliquem aqui no meu link de afiliado da Amazon, chegue até meu review de produtos aqui, pessoas que gostam de futebol, tá? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no YouTube e digitei, tá? Hoje é o dia que tem a final entre Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E esse assunto está pipocando aí na mídia, né? Está todo mundo buscando sobre isso em várias redes sociais, inclusive no YouTube. Então, eu peguei um vídeo aqui de 1 minuto e 35, que eu consigo fazer um artigo, transformar esse vídeo em um artigo aqui de uma forma bem rápida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó. Tá vendo? Copiar, tá? Aí eu vou vir aqui nessa extensão aqui que eu utilizo, né? Nesse sitezinho aqui. Você pode utilizar ele como plugin para o seu WordPress, mas quando você compra o plano completo, lá que é pouquinha diferença, você tem acesso também a essa função aqui online, tá? Você não precisa instalar nenhum plugin. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu vou deixar inclusive o link, tá? Aqui na descrição, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, criar novo artigo, né? Aí eu pego o link dessa URL aqui, ó. Copiar, né? E aí eu colo aqui, tá vendo? Vou colar aqui. Não sou um robô. Criar o meu artigo. E aí eu venho aqui, procuro a minha... Meu idioma, que é português do Brasil, né? Então, você vê que tem todos os idiomas. Você pode, inclusive, criar um site aí em outros idiomas, tá? Bem bacana. Pegar notícias, ou seja o que for, de outro idioma. Você criar um site, você vai ter conteúdo original e limitado. E aí eu venho aqui, ó, selecionar língua e ele já vai começar aqui, ó, obtendo o artigo, tá vendo? Enquanto isso, eu vou vir aqui e aí eu vou criar, pegar aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui. Vou copiar, vou baixar ela, na verdade, aqui, ó. Salvar imagem como. Vou baixar ela aqui, ó. Flamengo e SPFC Band News, tá? Tô dando uma otimizada aqui na imagem. Eu fiz até alguns vídeos já hoje sobre essa final aí, né? Eu vou salvar aqui. E aí, muito provavelmente, já tá pronto o nosso artigo. Tá aqui o nosso artigo, tá vendo? E aí, quando é inglês, ele deixa muito mais organizado, tá? Porém, quando a gente faz em português, ele fica, às vezes, não fica bem legal aqui as vírgulas, né? Fica algumas coisinhas um pouquinho fora. E aí, eu copio aqui, ó. O que que eu faço? Eu venho aqui no chat GPT e coloco assim, ó. Organize esse texto para eu postar no meu blog. E aí, eu dou dois pontos aqui, coloco o texto aqui e dou um Enter. O nosso amigo chat GPT vai utilizar a sua inteligência para poder nos ajudar. Já criou até um título aqui, ó. Final do Flamengo, final do Acordamento de São Paulo, preparem. Para um confronto épico. Eu vou copiar até o mesmo título aqui, ó. Tá, eu vou copiar aqui. Vou colocar aqui o nosso título, ó. E aí, aqui, eu ainda vou escrever assim, deixar assim. Eu vou escrever aqui assim. Últimas notícias. Eu vou fazer assim. Agora, eu vou vir aqui, vou pegar o texto, tá? O correto é você dar uma lida aqui, como eu tô com pressa aqui para gravar o vídeo, né? Não vou ler aqui tudo, depois eu dou uma lida lá. Mas ele reescreve até algumas palavras que às vezes não entende e fica bem bacana. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Vou dar aqui um Ctrl A, porque eu gosto que fica um pouquinho maior. Eu coloco sempre o tamanho 14 aqui, ó. Eu vou pegar aquela imagem e vou colocar. Eu vou colocar a imagem mais abaixo aqui, assim, ó. Bom, como isso aqui é um texto só para poder trazer tráfego, eu vou colocar mais ou menos aqui no meio, ó. Vou colocar aqui assim. Vou colocar aqui essa imagem. E aí, aqui na legenda... Opa, peraí, eu coloquei alguma coisa lá. Vou colocar aqui, ó. Legenda, eu vou colocar aqui assim, ó. Créditos. É. Band News. Vou inserir aqui no post. Já vai ficar aqui os créditos aqui, ó. Créditos Band News, tá vendo? Tá aqui. E aí, nosso post está praticamente pronto. Vou colocar aqui imagem destacada. Vou colocar aqui, ó. Imagem destacada. E aí, o que que eu faço? No meio desse artigo aqui, eu posso colocar aqui assim, ó. Algum produto que eu fiz review, tá vendo? Melhores garrafas de água esportiva tipo quiz. Vamos colocar aqui assim. E aí, eu coloco isso aqui. Coloco um pouquinho maior. Vamos colocar mais um aqui embaixo. Vou pegar algum outro produto. Como é de futebol, eu vou colocar aqui assim, ó. Futebol. Melhores bolas para jogar futebol ou de campo, olha aqui, ó. Então, eu estou brincando com outros artigos meus que eu quero posicionar no Google, né? Eu quero fazer vendas também, na verdade. Opa, peraí. Vou colocar aqui também 14. Então, tá aqui. Eu posso colocar também aqui no começo, alguma coisa assim, ó. Isso pode te interessar. E aí, eu coloco aqui assim, ó. Vou colocar mais um artigo aqui. Futebol. Vamos ver aqui. Futebol. Vou pegar mais algum review de futebol. Melhores e mais baratas caneleiras para jogar futebol, tá vendo? Caneleiras com tornezeleiras para jogar futebol. Colocar isso aqui, né? O pessoal que assiste jogo, muito provavelmente, gosta de brincar aquela pelada ali, né? E sempre acaba comprando uma caneleira, uma tornezeleira para poder jogar futebol. Olha que bacana. Vou colocar aqui. Tem um negrito. Aqui o tálico também, ó. Então, aqui tem mais dois. E aí, aqui a gente vai fazer a nossa meta tag. Você pode otimizar mais. Tem várias formas de otimizar aqui. Inclusive, aqui na imagem, né? Vou fazer assim, ó. Então, a gritaria aqui está cheia de criança aqui em casa hoje. Então, vocês devem estar escutando de fundo aí, né? Aqui, ó. Flamengo e São Paulo. Inclusive, gente, essa estratégia aqui que eu utilizo, né? De fazer, colocar vídeos, review junto com notícias, né? Aqui, no caso, é artigo, né? Porque está dentro de um site. Mas eu faço vídeos também, tá? Meus canais de notícias, seja de futebol ou seja de outro nicho. Eu estou sempre fazendo review e colocando ali no meio. E eu faço vendas dessa forma, tá? Então, assim, aí eu consigo ganhar um pouco com AdSense. E o AdSense, às vezes, nesse nicho, a gente sabe que não é lá essas coisas. Mas eu estou sempre fazendo vendas como afiliado da Amazon, tá? Como você viu aqui, tá vendo? Quando você clica aqui, ó. Você clica em qualquer um deles aqui. Deixa eu clicar nesse aqui. Você vai ver que tem um botão bem grandão ali, ó. Tem um link aqui para a pessoa, ó. Meu link de afiliado. Mas tem aqui, tá vendo? A pessoa quer comprar uma bola, clicou aqui. Vai lá para o meu link de afiliado lá da Amazon, tá? Então, tá aqui, tá pronto o nosso artigo aqui. Eu vou vir aqui em notícias ou futebol profissional. Posso colocar uma categoria aqui de notícias também. Aí eu venho aqui em publicária. Não ligo muito para esse negócio do Yoast SEO aqui, tá? Não me apego muito a ele. Importante que isso aqui é uma notícia, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Agora a gente vai ver como é que ficou esse artigo, tá? Colocou aqui. E aí tem mais uma coisinha que a gente precisa fazer, que é enviar esse artigo lá no Search Console para indexar rapidamente, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Créditos dos Band News. Dei os créditos aqui da imagem que eu utilizei. Eu posso até colocar um link aqui se eu quiser, tá? E agora a gente vai mandar lá para o Yoast, tá? Deixa eu só... Yoast não, para o Search Console. Só vou abrir aqui. Então, agora aqui com o Search Console aberto, eu vou vir aqui. Vou colocar a minha URL aqui, ó. Vou dar um Enter. Tá? Eu estou aqui no site, tá? Que é o futebolderesultado.com. Se você quiser conhecer, só se entrar aí, futebolderesultado.com. Testar a URL publicada. Vamos ver se está tudo certinho com a nossa URL. Então, está aqui, ó. Tudo certinho, tá vendo? Facilidade para dispositivos móveis, tá vendo? Está tudo certinho. Então, eu posso agora vir aqui, ó. Solicitar indexação. Esse meu site aqui, eu cadastrei ele no Google Notícias, né? Google News. Eu não tenho vídeo aqui no canal ainda, mas pode procurar. Como cadastrar o meu site no Google Notícias, Google News. E aí, a tendência aqui, como é um assunto que está em alta, nosso site pode aparecer aqui, quer ver? Vou te mostrar como que é o Google Notícias. E aí, vai me trazer tráfego rápido, né? Assim, instantâneo, muitas vezes. Às vezes, eu acerto em algumas notícias aí e acaba viralizando. Flamengo. E São Paulo. Vamos colocar assim. O Google Notícias, se você não sabe, é quando as pessoas vêm aqui, ó. Quando você pesquisa. Tem aqui, ó, esses artigos. Às vezes, aparecem algumas notícias. Então, ele aparece aqui, tá vendo? É, então, tráfego muito grande. Seu site aparecer aqui, tá vendo? Nessas posições aqui, ó. Você acaba gerando muito tráfego para o seu site, tá vendo? Aqui, ó. Tá até ao vivo aqui, o Terra, tá vendo? Ó, que bacana, tá? Então, o plugin aqui, que é o Click One, One Click Blog Post, tem um link aqui na descrição. Se você comprar lá o plano, que ele é mais completo, que é pouquinha diferença, tá? Em dólar, que tá ali, em dólar, é bem baratinho. Você recebe também essa função aqui para você utilizar ele online, tá? Se não, se você comprar a primeira, você precisa ter um site Wordpress. Nesse caso, você viu que não precisa, tá? O link tá aqui na descrição. O nosso treinamento também, o Dark Up, tá aqui abaixo, como sempre. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.